O homem deixou escapar que a polícia ia puxar o estado de São Paulo houve uma correria danada e foi ajudada pela um corrido provado outro do outro, deixado realmente pelo seu agregor só para a polícia não percebeu que realmente era ele de repente, não surpresa, a polícia chegou mas ele se acabava guardando mas agora? O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.